E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hebex Olha aí não tem não tem comparação o Samsung o motoróloga 10 mas meio melhor Agora mais que a seteira é pra mim a Motorola. Assim, mais de fuleira do cara. Se fosse um a 50, não a 70. Eu vi a minha cara aqui, eu tomei no curso. Deixa eu fazer isso. Passarei o... Tá no rolo, porque eu perguntei um prazer, não conta com o passareiro dele. Deu peito branco. Deu peito branco, que foi de silva. E dormiu contra. Deu peito branco. Tá brincando. Tá de braço, não morreu, morrendo desde... Dá pra mais de 3 mil. Dá pra mais de 3 mil. Tá. Dá pra mais de 3 mil. O outro agora que morreu... Esse passareiro pegou de a cara. Esse aí, mim. Um dia passareiro, eu passarei o meu nome de torneio, eu tirei troféu do Ivey. Só os 2 mil, era o que ele valia. Só os 2 mil. Só os 2 mil. Só os 2 mil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aê Luiz Tá de volta meu prego põe aí ó Já botou o nome dele agora de rei Olha aí a pancada E aí, viado Subiu aqui, desceu Eu não Eu não fiquei feio, mano, meu Deus Eu não fiquei feio, desceu Estou filmando agora Quarta-feira, dia 3 de junho 6h45 de manhã Salve, rapaziada, aqui é Pedro do Papa Capim, tudo beleza? Uma boa tarde a todos Rapaziada, vídeo top da baderninha aí na casa do meu parceiro Sinho Rapaziada, vê o vídeo aí completo Baderninha show Os passarinhos cantando muito Já deixa o like no vídeo, compartilha com os amigos Deixa o like, rapaziada Se inscreve no canal quem não é inscrito E vamos que vamos Todo dia tem vídeo aqui no canal Pedro do Papa Capim E é nóis, rapaziada Quer comprar a camisa da equipe Lava Jato? Vou deixar meu contato passando aí Beleza? Vamos que vamos Vem fazer parte da equipe Você de todo o Brasil Você pode estar participando da equipe Lava Jato E vamos que vamos, rapaziada Já vendeu muito Já vendeu muito Logo mais Vai ter vídeo aí da rapaziada aqui no canal Pedro do Papa Capim Beleza? Estamos juntos